o oi moleque muito tomada já colocou letra não a inspiração veio agora sim e se o beijo na boca de qualquer uma que deixa ele inspirar ei para com isso ele tá inspirado porque ele tá mais relaxado tá mexendo o corpo o que mexendo o corpo minha filha? O que mexendo o corpo? Ah o in sai devagar você tá mexendo bem o corpo quando canta pera lá pera lá que assim eu vou ficar com ciúmes ó saca só arrasei é assim que o Tomás tá fazendo? aprende primeiro tá meu filho aprende vem cá e o Pedro aí onde é que será que ele tá? você não vai me dizer que tá insegura não não tô insegura Roberto tô com medo vai que alguma coisa tenha dado errado tipo ele curtir? esquece é o Pedro se preocupou muito parece até que arrancaram um pedaço dele né não e é é o pedaço do amor dele pela Alice ó que animação é essa? e eu que achei que ia levar uma bronca pra chegar atrasado seus amigos são uns bestas ó e aí como é que foi comigo? cara qual comédia ficou boladaço quando eu falei que sempre quis beijar Pilar é só faltou vergonha na cara dele assumir que gosta dela é tem gente mesmo que tem dificuldade em admitir esse tipo de coisa né? né? vamos agora né Roberto? o que que você acha? por que vocês não tomam aquela música de vocês? vamos lá? um, dois, três e ô Tomás não esquece a reboladinha tá rebola aí rebola aí tchau 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 Música 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 Música